Vou pedir pra você ligar, vou pedir pra você ligar, eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você ligar, vou pedir pra você ligar, eu te amo, eu te adoro, eu amo você do seu pai, um, dois A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar Não quero dinheiro, quero amor sincero, é isso que eu espero, não quero dinheiro, eu só quero amar Vem, espero para ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem, que ser feliz por ser amado por alguém, eu te amo, porque eu te adoro, meu amor Sai, sai, sai do chão A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar Tá, vamos ai, só se quer amar, se quer amar, se quer amar no meu amor Não quero dinheiro, eu só quero amar, se quer amar Oh my god Ahahahah